Irmã Fátima, continuando na mesa, eu quero fazer um apelo à Presidente da República, que ela tenha conhecimento dessa cidade, que lá tomem providência os ministros, os deputados, os senadores, que são a lei do mundo, a nossa cidade. Essa cidade vive abandonada, então, que vai ser uma providência. Me conmovo muito de ver o irmão aqui, todo dia vem aqui visitar ele nessa situação, só se vocês verem para o que está acontecendo, então, isso me incomoda muito, e se esse bilhete é máximo, então, eu te peço em nome de Jesus que a Justiça Federal tome providência. E o novo delegado, que está entrando agora também, né? Essa cidade tem que vir abandonar, aqui os menores que vêm na rua, que vêm na rua, tem o conselho titular, mas não chega. Não faz nada? Não faz nada. Os menores que estão de 12 anos, já roubam a sata na casa, de 12 anos. Isso é um bom. E o prefeito também está no providência. O nome do prefeito, eu esqueci, é... É Paulo, Paulo da Ionara. Paulo da Ionara. A senhora espera que nesse novo... Particularmente, ele é uma ótima pessoa, como você, nosso meio, a gente chegou aqui, pobrezinho, na calçada, conversando em casa, numa calçada, e hoje tem um patrimônio imenso. Então, que Deus tenha conhecimento e que zela por essa cidade, né? Que zela pelo povo da cidade, que o povo da cidade valorizou muito ele, né, irmão? E que nós votamos nele, confiado na palavra dele. E, principalmente, a senhora... Que a senhora estava me falando, que, principalmente, aqui, sobre os idosos, né? Que é mal tratado, cara. Os idosos vêm no banco e recebem o salário, mas chega no meio do caminho, os bancos de assalto não estão com a providência nenhuma. E isso também diminui que assalto aos idosos. A falta de respeito dele é tão grande que me dói em ver essa falta de respeito. E que a Polícia Militar Federal não toma providência, então, eu peço a irmã, a pessoa clamou, a presença da reputência, ela é mulher. Ela é mulher, ela entende o suprimento de outra mulher, né? E que essa irmã vive sozinha, no mundo toma de poder, essa cruzinha de novo na vida dela. Ele não tem ninguém, só tem a irmã. A irmã é pra tudo. A irmã é pra levar ele pro hospital, é pra acompanhar o dia a dia dele. Só Deus sabe o que ela passa, só Deus sabe. Então, eu faço esse apelo. É só quem vive dentro da minha casa que vê o sofrimento, o meu sofrimento, né, irmã? Eu deixei de cuidar de mim, pra cuidar dele, dedico a minha vida pra ele. A irmã não tem a mesma vaidade pra se cuidar. Só disponibiliza o tempo dela ao irmão. Mais nada nesse mundo. E ainda sou maltratada pelas pessoas que querem que eu deixe eles fazerem a baderna. É, eu tenho que amarão tem ação. Então, eu faço essa apela presença da República, por ela ser a chefe desse Brasil e também por ela ser mulher. A mulher sabe o sofrimento da outra, né? Então, tá aqui. É humilhante que... Eu já tive derramo duas vezes devido ao sofrimento, né? A preocupação é demais. É muito humilhante. A gente... Vai no Ministério Público, não resolve nada. Vai em delegacia, não resolve nada. Procura delegado, não resolve nada. Pode ser que esse novo agora vai resolver, né? E eu vou até passar o vídeo da irmã pra ele. Posso dar pra ele e colocar no YouTube, né, irmã? Pode ser. A irmã... Eu também passei por um derrame e fui socorrida por um deputado estadual. O deputado Paulo Ferraz, viu? Ele que me deu o tratamento de senhora com o cheque. E eu agradeço a Deus por isso, irmã. Agradeço a Deus, primeiramente, depois esse deputado, né? Eu também tenho uma amiga velha, que é a minha amiga. Ele foi na casa da minha amiga, pediu o voto, ela falou, eu te dou o meu voto, você vai ajudar uma irmã que está ali, sem condição financeira de cuidar. Ele foi na minha casa, mas eu sou a senhora da minha. Essa irmã, ela chama... Eu já sei mais o nome dela, o povo que conhece ela foi princesa. A senhora tem um grande respeito por ela, né? A senhora tem uma estimação muito grande por ela, né? E é uma estimação muito grande também pelo Alfredo, que eu não sei como agradecer a irmã por esse apoio que a irmã tem me dado, né? Que de todo dia a irmã vim visitar, né? O Alfredo, pra mim, é uma... Eu não tenho dinheiro que paga essa gratificação que a irmã tem feito por mim e que eu sou feliz, né? Com todo o sofrimento que a irmã tem visto eu passar, mas todo dia a minha vida, eu alegro, contente, e correndo atrás do socorro. É... Quando a gente tem uma pessoa ao lado da pessoa, a gente se sente feliz, como a senhora se sentiu feliz de ver o deputado e a sua amiga que te socorreu, né? A senhora é uma parada.